E amanhã tem só Atlético e Corinthians lá no Independência em Belo Horizonte. Aí a sequência, né? O São Paulo é a novidade no G4 nesse momento. Olha o Juan, tocou pro Kleber, tentou a tabela, Marquinhos tirou a bola, espirrou, Juninho bateu pra trás, a bola entrando! Gol do Curitiba! Ah! É dele, é de Juan! Aos 23 minutos numa tremenda bobeada da defesa do Figueirense. Juan mostrou oportunismo, ele tentou a tabela com o Kleber, Marquinhos tirou, a bola espirrou, Juninho atrasou mal, Muralha salvou, mas o Juan...